Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480-0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos ao Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte Em que modalidade se destacou Mikael Schumacher? Será que foi no futebol? Será que foi no ténis? Será que foi no automobilismo? Ou será que foi no ciclismo? Responda, participe Além do mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar num restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica Seja saudável Participe quando consiga A resposta correta é automobilismo Mikael Schumacher é um ex-automobilista alemão detentor de 7 campeonatos mundiais na principal categoria do automobilismo a Fórmula 1 É também detentor de vários recordes Iniciou a sua carreira em 1991 tendo ganhado o seu primeiro título mundial em 1994 Desistiu da Fórmula 1 em 2006 para novamente e de forma temporária voltar à Fórmula 1 Em 2013 sofreu um acidente de esqui que o colocou em coma e do qual ficou incapacitado Muito obrigada por terem participado Conto convosco novamente para a semana para um quem sabe mais Saiba mais, desafie-se e aprenda mais Até para a semana e bom fim de semana A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche Ressonância quântica magnética Nutrição específica Suplementos alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação capilar Solário Manicure Consultas de psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 91 916 8825